O governador Pedro Taques recebeu no Palácio Paiaguas o embaixador da Argentina, Carlos Alfredo Magarinhos. A visita se deu por conta do workshop que discutiu as oportunidades de negócios e a assinatura de um protocolo de intenções para a criação da Câmara de Comércio Mato Grosso, Argentina. Vamos trabalhar muito no tema da hidrovia. O presidente Maurício Macri tem um compromisso muito grande de fazer tudo a seu alcance para reduzir os custos de transporte por tonelada na hidrovia. Nós pensamos em um grande canal para motorizar o intercâmbio matogrossenses com argentinos. O fortalecimento comercial entre o Estado e a Argentina conta com o apoio da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso. Para o presidente da FEComércio, esta é uma oportunidade de crescimento para a economia do Estado. Mato Grosso é um grande produtor, grande exportador e a Argentina também nós temos muitos produtos que vão nos atender aqui. Então isso daí é de grande importância porque o momento é de parceria e nada melhor do que isso aí no momento nós termos aí bons parceiros comerciais. E acho que Mato Grosso e Argentina poderão se dar muito bem com essa logística e agora avançando pela Bacia do Prata e Paraguai. O governador Pedro Tax destacou a importância da vinda do embaixador para Mato Grosso e as iniciativas do Estado para melhorar a logística, para comercialização e escoamento da nossa produção. Nós fizemos em dois anos 1.800 quilômetros de estradas, estamos tratando da ferrovia para que a ferrovia saia de Rondonópolis, trace o Estado de Mato Grosso, junto com o Caçula de Santiago nós estamos tratando da 242, que é um novo eixo de desenvolvimento do Estado de Mato Grosso, de novo Biratã, até chegando em querência, cortando para o Estado de Tocantins para chegarmos a Norte e Sul. A questão de logística é o grande gargalo para que os nossos produtos possam chegar ao mercado internacional.